Bispo D3, Carol. Clique aí no bispo e bispo... Ai, errei, Carol. Seja bem-vindo ao canal Capivara do Xadrez. Se você não é inscrito, se inscreva agora, porque no vídeo de hoje inauguramos a série Avaliando Aplicativos de Xadrez. E o primeiro aplicativo... Vou fazer um suspense. É isso aí, equipe campeã. Aqui no canal Capivara do Xadrez, você vai encontrar muitas dicas de xadrez, mas também esse extra jogo, que são os aplicativos que resolvem a nossa vida. Então os três critérios são os seguintes. O aplicativo resolve o meu problema? O segundo critério é a propaganda. Será que o aplicativo tem muita propaganda, atrapalhando todo o meu trabalho? E o terceiro critério, se o aplicativo é intuitivo. E o primeiro aplicativo que nós vamos apresentar aqui pra vocês, equipe campeã, é o aplicativo Chess Openings Pro Master. Chess Openings Pro Master. Estamos com ele aqui na tela, Carol. É um aplicativo, como o próprio nome diz, sobre aberturas de xadrez. Vamos analisar e deixar ao seu critério o que você acha sobre esse aplicativo. Carol, conta aí. Tá, então quer dizer que se eu quiser saber tudo de abertura, esse é o aplicativo. Vamos analisar e vamos descobrir juntos aqui. Deixa nos comentários aqui do vídeo. Se você tem algum aplicativo que você gosta, que você recomenda, e nós vamos analisá-lo aqui no canal Capivara do Xadrez. Aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá. O link do aplicativo estará aqui na descrição. Então, você observa aqui, Carol, que temos diversas aberturas. No Chess Openings Pro Master, aberturas abertas. Eu clico na setinha aberturas semi-abertas, aberturas fechadas, aberturas semi-fechadas, aberturas de flanco e aberturas, voltamos para aberturas abertas. E o que eu gostei, Carol, muito, de cara, eu já gostei aqui do quadradinho, a arte. A arte da abertura. Olha só, na abertura Geocupiano tem um rei. Na abertura Viena tem um pião, tem um cavalo. Tem alguma boina da Itália. Isso, tem um cavalo louco aqui na Defesa Filidor. Os programadores desse aplicativo gastaram um certo tempo fazendo essa arte. Essa arte está bem elaborada, Carol. Eu já gostei disso. Eu gostei das categorias também. Por exemplo, eu gosto de assistir a abertura aberta. Então, eu já vou para as aberturas que já têm essa característica. Então, já temos aqui uma utilidade. Gostei, uma nota boa aqui. Vai ser de 1 a 5 estrelas. Beleza, Carol. Olha só. Vamos analisar aqui a utilidade, como está dividido. Tem a Beth Harmon aqui. Então, quando eu clico no livro... O que seria Beth Harmon ou o que seria? Vamos lá, vamos analisar. Tem o book, o livro aqui, ó. Teoria de aberturas. Então, quando eu clico aqui embaixo, lá de esquerda e inferior, no livrinho verde, aqui eu tenho diversas informações muito úteis para o xadrez, para você avançar e ficar uma fera. Na estrelinha também tem o favoritos. Qual foi a abertura favorita? Já, já chegamos ao estudo propriamente dito. Fala, Carol. Eu posso marcar o que eu gostei e deixar salvo para depois eu não ficar procurando toda vez, né? Cliquei no cavalinho. Pronto. Aqui eu tenho a Beth Harmon, que é a abertura fechada. Ah, entendi. Ah, é o gambito da dama. Gambito da dama. Temos aqui também as opções. Quando você clica aqui nessa opção, você vai em Minha Conta e também no livrinho aqui para você comprar diversas opções. Ah, Rodrigo, ele é pago, Rodrigo. Equipe campeã, fizeram com muito carinho, com muita dedicação para você aprender. Então, ele tem um custo. Vale a pena. Vamos ver se vale a pena, né, Carol? Eu também percebo que não tem propaganda, Carol. Até agora não apareceu nenhuma propaganda. Então, mais uma nota positiva. Então, vou clicar aqui para ver se ele tem uma certa praticidade. Intuitivo ele está sendo, olha só. Cliquei no sistema Cole, tem as informações, teoria, linhas e partidas. Cliquei em treinar. Pronto. E agora eu posso escolher, olha só, Carol. Rei branco e rei preto. Você quer aprender com que cor, Carol? Conta aí. Brancas. Brancas. Pronto. Opa, peão da dama. Peão da dama. Ah, peraí, ele está automático. Ele está automático e depois temos que repetir os lances. Ah, nossa, peraí. Foi d4. D4. Clica no peão e avança. D5. Ah, eu acho que é cavalo f3, Carol. Acertei. E agora é e3. Sistema Cole. Cole? O sistema Cole é de Scleric e a Cole. Não, que isso. Não é da bactéria, não. Cavalo d2? Acho que é bispo d3, Carol. Cliquei no bispo e bispo... Ai, errei, Carol. Quando eu erro, volta cavalo d2. Cavalo d2. Opa, agora acertei. Vamos para o next. Próximo exercício. D4, d5. Cavalo f3. Cavalo f6. E3. E6. Bispo d3. Não, mudou. Bispo e7. Pronto, mudou. D4. É isso, Carol? D4. Me ajuda, Carol. Cavalo f3. Cavalo f3. Vamos lá. Vamos lá, equipe. Eu tenho a cavalo f6. E3. E bispo d3. Tem uma corujinha ali que fica fazendo... Chess Openings Pro Master. Tem uma corujinha. E clico no próximo. D4, d5. São as variantes. Ah, vai repetindo. Aí eu vou... Isso. Aí eu vou memorizando, Carol. Ah, então essa é a ideia do aplicativo. Muito interessante. Seria legal ter tempo também. Não sei se tem tempo aí. Mas fica... Tem tempo. Deve ter o tempo, Carol. D4. Para você registrar o seu menor tempo. Ah, olha só. Uma dica exclusiva da Carol. É. Uma dica exclusiva. Deixa nos comentários também as dicas que vocês dão para os aplicativos. Porque pode ser muito útil para o desenvolvedor do aplicativo. Utilizamos o aplicativo, então... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É o ganha... É o famoso ganha-ganha. Tem a corujinha aqui que fala alguma coisa. Carol, vamos voltar lá para os books. Então vamos ver uma outra abertura aqui. Tem configurações também. Kings Indian. Tem o A40. Tem a Echo aqui também. Aberturas semi-fechadas. Tem diversas aberturas, Carol. Todas as aberturas. Karucan? Vamos treinar aqui a Karucan. Vamos de pretas, Karucan. Não é Karucan. É C6. Olha só que interessante. D5. Está escrito aqui. Abertura inglesa. Com E5. Olha que interessante. Karol, você me desconcentrou, Karol. Você me desconcentrou. Você me desconcentrou. Vai, vou pelo natural. Opa. Agora é E5 que eu vi. É E5 que eu vi. Pronto, Karol. Acertei. Essa é inglesa. Equipe campeã. Karol, eu já tenho meu veredito. Você tem seu veredito? Eu tenho meu veredito. Vamos deixar aqui na descrição. Chess Openings Pro Master. Vamos dar uma nota. Que nota você dá, Karol? De 1 a 5 estrelas. Eu dou 4 estrelas e meia. Eu acho que dá para melhorar um pouquinho. Mas eu gostei por não ter a propaganda, mesmo a gente estando utilizando a parte gratuita. Muito bom. Eu gostei da intuitividade. Intuitividade? Intuitividade. Da parte intuitiva. Tudo natural. E a gente foi mexendo, entendendo. Mas eu acho que poderia ter essa questão de marcar o seu próprio tempo. De ter os seus... Como é que pode dizer? O seu... Como é que se fala? O seu progresso. O seu ritmo. Ah, bater o recorde, coisas assim. Ah, entendi. Equipe campeã, na minha avaliação, 5 estrelas. Esse aplicativo é muito bom, muito útil, sem propaganda e fácil de aprender. Não é difícil. Você clica e vai para o que tem que ser feito. Então, 5 estrelas. Parabéns para quem desenvolveu esse aplicativo. E é isso aí, equipe campeã. Deixa o seu like, então, nesse vídeo, se ele te ajudou. Se inscreve aqui no canal. E quando você testar, vem, volta aqui no vídeo, deixa no comentário o que você achou, o que você tem de sugestão para esse aplicativo. Chess Openings ProMaster. Esse aplicativo para você aprender a abertura e ficar uma fera. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Qual o aplicativo você quer que analisemos aqui? Qual o melhor para você? Então, até mais, equipe campeã. Carol, esse aplicativo é sensacional. Eu gostei, na verdade, eu não sabia nem tantas aberturas assim. Eu gostei da Corujinha. Corujinha é sensacional.